Ó, ó como sim, cara. A palminha. Meu Deus! Eita! É a sinca cuica shark da bunda aí! Começou agora mais um desafio do Travessão! Vamos! Agora o desafio do Travessão é aqui no Reversão. Começamos como? De um jeito bizarro, mano. A maior revele... Ixi! Reveleção? Vai feitar de novo, né? Às vezes tem que ter um remix. Reveleção! A maior reveleção do funk, com a maior reveleção da internet brasileira! Caralho! Finalmente! A gente gravando juntos! Ah, acredito! Eu amo esse cara! É louco! Sensacional! É nóis! Quando eu crescer, eu vou ser igual ao Mau Mau. E eu quero diminuir de tamanho pra ficar igual a você. Você tá focado! Eu tô gostando de ver! Graças a Deus! E o meu aliado titio cariano! Ai! Não, mas faz o muque! Faz o muque! Ó, isométrico! Caralho! Do nada o cara sacou ele da barriga! Filha bola, Beto! Ai, você tava guardando aonde? É a barriga mesmo? Você é um cara que tá desbravando o Brasil inteiro! Onde você quer chegar? Uma pergunta séria, meu! Pra você parar com essa patifaria, de achar que é brincadeirinha aqui! Quando eu tô perto de vocês assim, eu não consigo falar a série de eu, mas... Deu! Qual que é o seu objetivo? Tipo, sei lá, comer um pão de queijo com o Faustão! Mano, eu quero saber aonde você quer chegar! Eu não quero chegar? Eu quero contar no Rock in Rio, no Coachella, no Super Bowl, fazer filme, livro! É? É? Tudo, fi! Você fala que você almeja! Tô doido pra aposentar! Tô almejando... Tô almejando aposentar! Não, não, mas você tá... Eu almejo não trabalhar mais! O momento das tatuagens! Eu quero analisar tatuagens! O cara tem muita tatuagem maléfica! Minha mãe, Rochelle... Mãe é sagrada! Te dá tudo quando tem pouco e tudo quando não tem nada! Aqui era pra ser o Dr. Dre, mas saiu uma gal! Aqui é tudo bonito! Isso aqui é dinheiro, o máximo! Aqui sou eu! Ah, excelente demais! Isso é bonito, isso é bonito! E aqui tem... Sou eu, aqui é o pai nosso! Aqui é tudo bonito! Não, aqui é tudo bonito! Agora nas costas... Parece aquelas revistas da Recreio que você tinha que achar os bagulho no meio, lembra? Nas costas é bom demais, ó! Pokémon, Dragon Ball... O Squirtle, Mario Bros... Tom e Jeremy... Maruto! Tanta Lula Ninja! Eu vou ver ele! Nossa! Super choque, caralho! Homem areia ali, de que nada! Não, cada dia eu respeito ele mais, mano! Ainda bem que você já pegou e já falou direto da sua mãe, porque quando eu tentei falar lá do Toguru lá... Poxa, Rogério Senne? Quem que é esse aqui? Minha mãe! A mãe! Não, ô, cara! Foi foda! Rogério Senne! Eu falei que era o Rogério Senne a mãe do cara! Mas não foi... Foi, mano! Até hoje as pessoas me encontram na rua e falam... Foi espontâneo mesmo? Foi, mano! Porque eu não sabia! Eu sei que ele tem a tatuagem da mãe aqui! Eu falei, ele não vai ter duas mães, né? Você não tem duas mães! Não, aqui eu fiz o Mau Mau! Eu? O bichão gosta de desenho mesmo, mano! Eu adoro, irmão! Eu ia imaginar ser fértil! Por mais que você é funk, maloqueiro... Passa também! Não, não, não! É netzão também desenho! Eu sou... Sou epilético, equilético! Epilético! Mau Mau é foda! Eu sempre pergunto pra rapaziada no desafio do travessão... Você sonhava em jogar uma bola? Não! Qual que era o seu sonho, moleque? Ter uma moto para dar grau e um Spring Blade, já disse! É, exatamente! Não, tio, eu queria ter um mini-bug, velho! Meu sonho era ter um mini-bug, um carrinho! Mas eu tenho! Sempre gostei! Não! Seu sonho pro futuro, assim, o que você imaginou que seria? Mano, eu queria ser... Ele faz as caras! Eu não sei o que eu queria ser, não, pai! Eu gostava de soltar pipa! Eu queria ter uma lojinha de vender pipa, tá ligado? Se pipa fosse uma profissão que eu ganhasse uns 10 mil reais no mês, seria... Eu queria ser de peiro! A maioria tira uns 10 mil lá! Vende pipa e droga? Puxa meu dedo! Vai pegar de novo, mano! Olha lá! Mas meu pedinho, ele tá... Ele tá... Ele tá... Mano, eu cago demais! Eu tenho vergonha, velho! De... De... Por que isso assim? Eu tenho vergonha! Eu peguei virose, tá ligado? Olha que bagulho louco! Aí... Só água! Mano, tava só água! Já tá, dá pra... Dá uma vergonha! Dá até vergonha de falar na frente das câmeras, mas eu consegui! Aí eu... Fiz o trabalho! 10, 12 vezes indo no banheiro... Tomava uma água... Vá! 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 Chega visita em casa, velho! Mas o bagulho tava chapiscado assim, de uma tal maneira... Que isso! Nossa! E a minha tia entrou no banheiro e usou, velho! Eu fiquei até com vergonha! Pelo amor de Deus, tia! Você não usou não, né? Desculpa, tia! Tô doente! Tô doente! Peguei a vassourinha, velho! Toda hora! O bagulho é louco! Nossa! Tá dando até vontade! Olha a resposta! Traz uma privada! Descancela as bolas! Você tá num escritório lá, fechando um por... um puta do negoção! Toma! Só manda aquele silencioso! Pá! Ó, aperta... Puxa aqui meu dedo! E pá! E pá! E você! Próximo show! Fala galera! Pó! No microfone! Eu tô esperando! Depois eu ia ter que cantar, né? Aí como é que... Limpa ele! Viado! Olha isso aí pra nós! Não, vamos jogar aí, Daniel! Pegar as bolas! Vambora! Não queria conversar mais! Não, mas o cheiro do almoço que você comeu... A maminha, a alcatra... Viu tudo dividido aí, ó! E aí, viado! Chamou nós pra jogar a merda na nossa cara, louco! Faz ideia, cara! Vá no rumo! Jogar a pola da louca! Dá um like! Se inscreva no canal! Desafio Travessão você já conhece! É muito simples! São quatro rodadas de três chutes para cada! Acertou na rodada? Você tem direito a uma bolada nos piores que vão lá pro gol! No final a gente soma essas quatro rodadas! Quem acertar mais ganhou! E é a primeira vez que eu consigo explicar direto! E ganhou o quê? É nada! Pelo menos uma maçãzinha, uma porra! Tô cheio de fome, irmão! Tô cheio de fome! Tô cheio de fome! Eu vi você ia almoçar, parceiro! Você quer ver um bagulho pra comer? Não, é só uma maçã! Round 1! Fight! Aê, com a perna ruim podia valer mais também, né? Perna ruim vale dois? Se você tiver a última bola e você tá muito atrás de nós, você errou essa e essa, você já se lascou aqui! Se você acertar, você só vai ter um! Se você chutar com a perna ruim, você consegue... Mas aí, você não tem perna ruim, irmão! Perna ruim vale dois! Tava chutando com a direita e com a esquerda igualzinho aí! Eu já vou pontuar dois agora! Ai, caralho! Toma! Ai, a terceira vai! Ó, ó, ó! Filha da puta! Vai! Ó! Ai! Mano, você acertou o alvo ao contrário! Eu tenho algum ponto por isso? Uma pera! Olha, mano! Acertou! Ai! A hora que você quiser, a câmera tá em você! Uba, 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 ê! Rapaz! Toma! Essa foi ruim! Se acertar, fudeu já pra nós! Um ponto tem direito a uma bolada já em nós! Até é sua perna ruim? Não, não, não! Você é louco! Eu sou canhoto, pô! Você é louco! Eu sou canhoto! Olha lá, eu tô falando! Ele é canhoto! Eu sou canhoto, pô! Eu vou tirar tema com seu pai! Posso chamar seu pai pro vídeo? Pode, pô! Vem cá, senhor galã! Nossa, mano! Eu comentei fora das câmeras, que eu acho sacanagem! Eu nem pai tenho e o cara tem um pai desse! O homem belo das oito lá da... Não, mano! É... Sabe no Chaves quando chegou Hector Bonilha? Foi ele chegando aí, mano! A vila inteira ficava, mano! Foi nóis aqui quando te viu, mano! Hector Bonilha! Deixa eu te perguntar! Ele é destro ou canhoto? Ele é canhoto! Basicamente foi feito como canhoto! Calma lá! Mas ele até que ele vai bem com a direitinha, mas... Resumindo, ele não tem perna ruim! Não tem! Vai lá! O pai dele falou que ele não tem perna ruim! Não tem perna ruim não! Valeu um ponto! Valeu! Foi por isso que ele combinou! Ele entrou na minha mente! Eu falei! Eu falei pra você! Não cai na dele! Não cai na dele! Eu vou de canhota até o final agora! E eu vou de direita! E eu vou chutar com a bunda! Ai, caralho! Perna ruim! Perna ruim nada, filho da puta! 2x1 pro Daniel! Nossa, aí foi mal, hein! Uma bolada pra cada um, vai eu e você pro gol! Olha que merda, hein! Pegou! Olha! Não, eu só cortei! Eu só cortei! Eu só cortei! Eu só cortei! Eu só dei uma... Eu só dei uma ticada! Ele já veio se explicando! Eu só cortei! Eu só cortei! Eu juro, mano! Foi mesmo! Foi mesmo! Nós chutamos de boa! Você viu, mano! Eu só cortei! Mas parece uma chinelada! Viado, viado! Viado! Eu vi na asa! Bora pra segunda rodada! Não, não! Round 2! Fight! Minha mãe tem pinto! Sobrenome! É! É! Fiquei pensando em um cara que a minha mãe tem pinto e fez ele! Mãe tem pinto! Ela cagou ele! Ele tá sempre preocupado, ele... Chapei! Chapei! Já vou direto, já vou direto! Peguei o... Pra cima, pra cima! Toma! É mais forte! Você percebeu? Os anos prejudicados nisso aqui... Toma! Vai tomar no cu! O som daquela sua música! Valdácio! A ferramenta mal mal não ligou ainda, pai! Ligou! Agora já era! Não há montanhas que Deus não possa mover! E as portas que ele abriu ninguém vai bater! Vem o lugar é alto pra quem quer voar! Vai! Vai! Agora! E as portas que ele abriu! Puta merda! Foi demais! Eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo deve te perguntar! Ele deu a volta em mim, né? Ele é... É o Tasmaninha mesmo! Ele veio aqui, ó! E eu acompanhei! Dê uma palinha do próximo lançamento aí, meu! Próximo lançamento com o Lua Pereira! Depois tem com a Anitta! Depois tem Pauline da capital! Dentro da onde agora? Porque toda hora vocês estão dentro de um carro, né mano? Entra na Defende! Vai me surpreende! Mostra o que você faz que eu te levo ao céu! Deixa tudo em off! O melhor ninguém descobre! Ela se ia amar no Playboy de chapéu! Uau! Hotel é o caralho! Os caras... Qualquer carro que tiver na frente! E dentro da Hilux! Ela movimenta no beat de tuts, tuts! E o pau torrando e eu mamando ela! E dentro da Hilux! Errou todas! Ela movimenta no beat de tuts! Olha o dedão! Eita porra! Nossa, que chutinho de sem vontade! Nossa! Isso aí devia perder ponto, hein? Agora já era! Na Lua! Vai buscar Dalila! Vai buscar Dalila Julião! 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 Toma de canotinha! Chiclete! Oba! Chiclete! Mano, eu juro! Continua com o chiclete! Oba! Chiclete! Quero chiclete! Chiclete! Quero chiclete! 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 Juninho é vida louca! Chiclete! Eu amo teu pau! Eu amo teu pau com o Mau Mau! E não vou esquecer do fim! Veracruz! Eu passei! Ela ficou descontrolada! E perdi aquela outra mais safada! E eu com cara tipo de... Quem não quer nada! Mas quem veio cá... Tá fluindo, tá fluindo! A energia tá subindo! Vejo uma luz e uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fada com uma mara e um cordão É agora! Madrugada de Amogui Estou sonhando, não vou mais acordar Esse vídeo não é qualquer coisa. Se inscreve aqui, dá o like. Ah, tô assistindo pela TV, é mais difícil de se inscrever. A merda do seu celular tá aí na porra do sofá. Você quer que eu vou até e dou um tapa na tua cara? Pega o seu celular e me inscreva por você? Não, eu já falo assim com a galera. Quem compartilhar esse vídeo vai estar ganhando 20 mil reais do Julhão. Pronto, falei. Quem é o Julhão? Música 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 Depois de você, a galera voltou pra casa. Gostei também. Toda arregaçada não podia nem acertar o travessão. Mas não é, eu vejo o céu como eu estou. Não podia mesmo, você viu? Tu não me imagina como eu estou sofrendo. E agora eu tenho bolada. 2x2x1. Os caras estão juntos, eu vou dar uma... Então corta, não, corta a moleira. Corta a moleira, corta a moleira senão... A gente pegou mal, né? Olha o Mau Mau tampando... Vai, Julhão, que a pressão é foda, caralho! Ah, aqui dá uma paralisia aqui na cabeça. Ai... Você acertou uma só também, né? Ele é loucão. Eu sou muito imperativo. Eu falando com ele lá, ó. Não, eu sou muito imperativo e eu estou muito feliz de estar aqui. Parece o Kiko, eu também. Por um momento eu esqueço que eu sou o Daniel, entendeu? Tipo assim, eu estou com os caras na queimbrada. Tá se divertindo, da hora. Ih, foda-se. A única preocupação que eu tenho que ter é que minha mãe falar vai pra casa e parece. Ele passa os stories, ele está lá fazendo música com os amigos dele no estúdio, aí daqui eu puxei a mãe dele com o lanchinho... Ah, não, mas a mãe dele é maravilhosa. Ela é muito legal, mano. Eu vou dar vontade de comer o lanchinho, olha aí. Olha que susto. Ela é muito legal, mano. Eu vou dar vontade de comer o lanchinho, olha aí. Ah, claro que isso, tá aprendido. Ela é o máximo respeito. Máximo respeito. Tô com vontade de comer o lanchinho. Máximo respeito. Ô, Mamal, e de onde você surgiu? Que realmente, mano, você... Você veio, mano, pro bagulho da internet. Ali deve ir lá pro dente. Ah, não. Obrigado, me ajuda. Como que você começou a ficar conhecido pela galera? Ah, assim, jogando Free Fire. Jogando Free Fire. É, obrigado, Daniel. Vim lá dele. Nasci no Free Fire. Como é que você começou? Como é que você estourou? Nasci no Family, tá bom. Boa pergunta. Free Fire, pô, conquistei um público. Jogava bem mesmo? Jogava bem pro caralho. Comecei a transmitir as lives, pum, bombou o campeonato. Comecei a partir pros vídeos no YouTube. É, você viu que era entretenimento, seu bagulho, humor. Carisma, né, vida? A pessoa... Não, você tem um carisma bizarro. É. Você tem um carisma muito bom. Por mais que você jogasse bem, você sempre trouxe as paradas com humor. Sempre fazia com humor. Faça o bagulho no humor. É tipo, só sou eu, tá ligado? Mas é humor, mano. É muito engraçado. É muito engraçado. Na maioria das vezes, é o nosso jeito mesmo. Nós é assim, senta gravando e gravando em uma sombra. E aí tem gente que fala, ah, é forçado. É porque tu queria ser engraçado. Ah, esse Julio, esse Mau Mau. Borde as costas. Esse DNA é tão forçado. É, mano. Encontrar na rua que quiser sair na mão, agora eu tô assim, mano. Hoje em dia eu nem saio mais na mão, tá ligado? Tem uns caras que saem por mim. Nossa. Nossa. Não. Não, mas ali, aquele vídeo ali é um perigo. Vou acabar com esse assunto. Nossa. Caralho, isso aí foi um grito, irmão. Tem uma criança dentro do seu cu, mano. Tem uma criança dentro do cu desse cara, mano. Nossa senhora. Bom. Já viu a música do Felipe Amorim? Toca o trompete. Seus peitos são assim, mano. Porque o cozinho dele é bem fechadinho. Olha aqui pra cara dele. Caralho. É sério, agora quando é mais frouxinho... Não. Como é que o seu faz? O meu? É meio termo. É meio bom. Não. Fechadinho também. Tá pronto, cara. Agora falando sério. A admiração que eu tenho por todos que estão aqui é absurda, mano. Obrigado. Tanto como pessoa, como profissionais, como amigos. O Daniel já é meu amigo de anos. O Gui cresceu comigo. Por isso. Você é meu irmão agora também. É que eu não falei, tipo, papo eco. Mas é um bagunço real que eu tô aqui com você. Você é louco, caralho. Eu sou seu fã, viado. Eu sou seu fã. Você não sabe o quanto eu tô te acompanhando e rindo. Eu sou seu fã. Calma. Calma. Vai, Mau Mau. Vai, Mau Mau. E ela me chama. Mau Mau. Calma, calma. Pensa. É aquilo que o Daniel falou no início. Você não tem mais chance de nada. Mas se você acertar com a perna ruim, você empata com a gente. Aqui é minha ferramenta de trabalho. Torcida, amigos, pé. Agora é aquela edição. Tu, tu. Coração batendo. Coração batendo. A tela pisca. A lula me caiu. Caralho. Caralho. Boa. Puta que pariu. Empatou. Entrou na briga. Hakuna Matata. Nossa. Ô, louco. Eu vou tentar mais uma. Mentira. Três seguida é mentira. É mentira. Uh. Entrou na pressão. Ele virou. Três a dois a dois. Ai, caralho. Putz, essa gemida foi tudo. Ô, louco. Eu falei antes que valia um ponto e ele falou, não, não, só tá lá. Não, ele falou. É regra, é regra. Tinha que valer. Anos na internet, tudo bem que vocês são meus amigos, mas vai todo mundo pra puta que o pariu. Boa. E toma lá o travessão lá. Ó. Nada no meio. Nada no meio. Mal, mal. Nada no meio. Não mirou direito. Caralho, mano. Ou empata. Ou empata. Passou. Ai, caralho. Passa aí, pô. Passou. Considerada ruim, né? Ah. É mesmo. Mas não tem perna ruim, irmão. Caralho, é verdade. Meus parabéns. Ele se aproveitou da própria regra. Meus parabéns. Não, esquece. Não, esquece. É verdade. Não, devido a regra do jogo. Não, vamos lá, né? Ô, mamão, mas vou te falar um bagulho. Eu acho que quem perdeu não tem que tá lá chutando, não. O Guilherme perdeu. Tem que tá aqui também. Ô, Guilherme. É, Guilherme. Eu tô escutando, viu? Perdeu, viado. A sua regra não tá válida aqui, não. Não peida, não. Não vai ficar venenoso aqui. Vai explodir. Viado, eu cheiro no merda. Não é você. Eu vou vomitar, viado. Hã? A moleira aqui, ó. Eu vou tampar. Poxa. É isso aí. Ah! Ah! Sabia! Ô, ô, mal que você veio pra ele, mano. O cara pangou. Você ouviu o eco do bagulho? Eu tô indo finalizar o vídeo, ele tá indo brincar de bola. É uma criança lá. Faz o gol! Eu tô muito feliz! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! É, o cara é bola mesmo. Vem comemorar. Ô, na moral, é um dos vídeos que eu mais me diverti, mano. Eu amo esses caras. Porra demais. Você de casa, espero que você tenha sentido essa mesma vibe aí de... Nós tá aqui, se divertindo, levando o conteúdo pra vocês. Feidando. Segue esses dois aqui, ó. O bicho é de casa, mas os dois aqui segue, mano. Porque os moleques são foda. Demais, hein? Se pudesse escolher entre o bem e o mal, em ser ou não ser, vem pro canal do Júlio Cossiello. Entendeu? Se... Ele cantou a música do Big Brother. O vídeo é seu, finaliza. Eu não vou falar mais nada aqui. Finalizando? Aham. Vamos fazer um jutsu e não vai desaparecer, mano. Ah, tá. Agora sai todo mundo. O editor vai pôr em preto e branco. Editor arrombado. Mal! Ok? Interconto. Não. Não. Ou seja, olá, até amanhã vai colocar. Obrigado.